Volte para sua moto e siga o Billy, bora lá, bora lá, calma aí jovens, calma, calma filha da puta, filha das puta velho, quem precisa de amigo desse jeito né? Fala aí, guris, gurias massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho e estamos aqui finalmente para jogar as DLCs de GTA 4, é, você lembrou aí que eu falei que ia fazer depois da Copa aí? Pois então né velho, para a gente que é brasileiro né, a Copa acabou né cara? E de uma forma trágica, guris, trágica, 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 jovens, o que aconteceu naquele jogo de ontem mano? O que aconteceu naquele jogo contra a Alemanha velho, meu Deus do céu velho, eu já vi Ronaldo, já vi Romário, já vi os melhores jogadores do mundo jogando, nunca vi o Brasil perder por mais de 3x0, 3x0 foi o resultado que eu vi o Brasil perder na final de 98 para a França, eu acho que eu tinha uns 9 anos, e foi o maior resultado assim, que eu vi o Brasil perder cara, eu não vi o Brasil perder na Copa, eu fui humilhado cara, porque se a Alemanha quisesse fazer muito mais gols, ela poderia ter feito cara, poderia ter sido mais de 10 gols cara, ontem foi uma vergonha jovens, foi uma vergonha no Brasil de novo cara, de novo, depois de 64 anos a gente perde né, no Brasil de novo e perde de 7x1, ontem não tinha Neymar, não tinha Thiago Silva que resolvesse cara, a Alemanha era muito superior, a gente jogou mal, o esquema tático estava horrível né, e a gente acabou pagando por isso né, mas enfim, a gente acabou ganhando com isso né, também né, porque agora a gente vai ter a série de GTA 4 aqui né, eu estava esperando acabar a Copa aí, eu esperava que o Brasil fosse campeão no domingo, e que segunda-feira fosse decretado um feriado nacional né, que era mais ou menos o que ia ser né, mas não foi, agora a gente vai jogar o terceiro lugar, não sei quem vai chegar no terceiro lugar, eu estou gravando esse vídeo antes do jogo da Alemanha, da Holanda e da Argentina, provavelmente eu queria que o Brasil jogasse contra a Argentina e que o Brasil ganhasse, pelo menos a gente terminaria de uma forma mais honrosa com o terceiro lugar né, eu acho que não pode desejar tanto mal assim ao nosso país, a gente perdeu, mas a vida continua né, certo jovens? Então vamos lá então, a primeira DLC que eu vou fazer aqui, vai ser justamente essa primeira aqui né, Lost in Bermud, que é a primeira aqui, então vamos lá para ela, eu vou entrar aqui, Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, eu tenho um homem em uma chair. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vámonos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, Sexty! E aí 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 Você está chamando algum pai de cellulite dentro de um mês? Sim, senhor. Se eu fosse meu caminho, nós não perderíamos o tempo. Você estaria dentro já. Mr. Gray fez grande progressão. O seu compartilhamento na vontade... é uma das coisas mais poderosas que eu já ouvi. Eu acredito nesse homem. Vamos esperar que você não se desculpe essa fé. Deus trabalha em formas misteriosas. Em caso de Deus, parece que Deus é perigoso. Mas eu vou deixar a salvação para vocês, senhores. Vocês vão se desculpe. Sim, pai. Entend-me? Sim, senhor. Lembre-se, é uma doença. Eu sei, chad, eu sei. É uma doença. Tem reuniões todos os dias. Eu chamo você se sente necessário. Eu pedi. Eu pedi. Na verdade, estou pedindo agora. Você é muito desejoso. Foi muito desejoso, chad. Foi muito desejoso. Eu me mudou. E sabe o que, chad? Você me mudou. Senhoras e senhores, vamos sair daqui? Ei, estarei em contato. Yo. Aqui você vai. É hora de ir. Home sweet home. Ha, 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 ha. Hello, John Boyd, it was kinda hard. Harder than you'd think. I don't know what I'd rather go back to. Stents in the hall or a group of shared clusterfucks in that place. Okay, whether it's train gangs in the showers, or grovin' in, cryin' and huggin' at Recap, there's definitely an undeniable twinge of homosexuality in this fine country's correctional system. No wonder you keep gettin' caught there, Billy. You can't stay away from it. Ha, ha, ha. Now, let's be clear. I keep gettin' caught because assholes like you ain't watchin' out for me. Don't question me. Sometimes you gotta look out for yourself, Billy. Okay, I'll save my questions until I see the chapter. And you better have looked after my baby. Okay, Gris. Ha, ha, ha. Voltamos aí, então. Ditões de todo esse falatório. Eu nunca joguei essa DLC. Cês viram ali o Nico passando? Na cutscene ali? Massa, né, velho? Massa. Naquela CGzinha ali. Lindez, hein? Rocão de começo ali. Like a boss. Só isso pra alegrar esse nosso dia aqui. Pós-copa, né, velho? Mas vamos falar a verdade, né, velho? GTA IV é maior que a Copa. Vai, vai. Vamos lá, vamos encostar aqui. E fazer nossa primeira missão nesse game, cara. Primeira missão nossa aqui, velho. Nessa DLC. É só. É só. É só comer, velho, velho! Vamos lá! Vamos lá, velho! Vamos lá! Vamos lá, velho, velho! Então, Jonny, o que vai acontecer? Não muito, Bill. Isso não está. Nós gostamos de você, Bill. Então... Aque por uma fãnha aqui? Amiguito? Vamos, só pôr em, Willi, Wet Vax. Boas? Pôr, velho, velho! Salão? Hahahaha! O que é? Ok, outra hora de ver. Um bom dia. Então, joan e boy... Onde está minha bicicleta? Você sabe onde está. Deixa eu rephrase a pergunta. Onde está minha bicicleta e por onde você tem que me virá? Porque você sabe onde está. Você é de fato? Me dá aquele whisky. Você é de fato? Não! Não responde a pergunta. Por que você tem que voltar para mim, amigo e irmão? Uma palavra. Como eu disse quando você estava lá. Por que você está tão ocupado, que você começou a acreditar em sua própria búl. Me? Eu tive uma complicada algumas semanas. Você sabe, como é que é muito difícil. Eu acho que eu tenho um pouco de amnesia. O que negócio é mais importante, seu 1980 gui-pig-shot? E seu amigo está bicicleta quando ele está acolando a 15-year stretch? O negócio que faz os órgãos feitos. O negócio que faz os órgãos feitos. O negócio que faz os órgãos de todos os títulos. O negócio que estamos todos em, enquanto você está pretendendo ser salvado. A criança era um prazo, a criança era uma prazo, uma prazo tinha saída. Não sei. Você disse... Não há a pincelar uma Starsia. Você disse de mim? Você disse não, cara. Você estava tomando uma pessoa. Eles eram foda, e eles tinham uma razão. A sua perfeição de quebrou a sua mãos. A sua filha foi uma espécie de joia, a sua filha de joia comia. A sua filha mantinha. A nossa filha tem a precária e a sua filha. A sua filha, a sua filha. A sua filha. A sua filha. �ap! O que? O que? Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Depois de tudo que fizemos para você. Paid o rehab. Paid o serviço de serviços. Paid o rente. Paid tudo. Nós sete coisas para você. Nós estávamos bem, mas é hora de ser inteligentes. Você é certo. Você é certo. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair de fora e comprar um condo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que você vai fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, O que eu vou fazer? Você é o que eu sou. Você é louco. Você tem um plano de saúde. Você tem um plano de saúde? Vamos, Johnny. Vamos, vamos fazer isso. Vamos, vamos. Vamos lá para você. Sempre é. É chamada de dinheiro. O dinheiro é algo. O dinheiro é algo. O dinheiro é muito. Vamos. Vamos, mano. Come on, gente. Johnny?! Ya? Come vim. Listen, man. Open up right now. Now you saw that shit I had to go through, right? It was really frustrating, fucked up shit. Craziness, right? Ok, so I'm a little pissed off and I've been a bit of a prick label. Come on, man. You and Angus Você tem que fazer essa bicicleta para mim? Isso tem que estará para algo. Sim, você está certo, irmão. Eu vou pegar ele. E você sabe o que? Peace e prosperidade be damned. Peace e prosperidade be damned, meu irmão. Você é meu irmão, Johnny. Sempre. Vamos! Caramba! Acho que temos que fazer uma chamada para o garoto. Ele está aqui em Bohan, em Guantánamo. Estou feliz com isso, Johnny. Vamos lá. Vamos lá. Você me esquece todo o tempo que eu estou compartilhando e cuidando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe o que, Johnny? Você pode fazer alguns exercícios de confiança que eles tiveram lá. Eu vou te dar para você quando eu voltar. Você tem que fazer e acreditar que seus irmãos irão pegar você. Você pode fazer isso? Você vai ser tão cansado para pegar V.D., não só com 230 lb de rapidamente chegando na idade. Tecnicamente. Você é 230 lb de judeiro, John Boy. A fé tem que chegar primeiro. A religião, Billy. A religião. Eu me desculpe com a fé. Johnny, o judeiro. O que é bom estar aqui? Bom estar aqui, cara. Bom estar aqui. O que é o problema? Nada, cara. Eu sou o líder do capítulo, Johnny. E você é só um irmão. Você pode lidar com isso? Assim que você está dirigindo o capítulo certo, nós podemos todos lidar com isso. Eu vou dirigir o jeito que precisa ser dirigido. A mesma coisa que os três caras antes de mim fizeram. A mesma coisa que eu estou fazendo agora. Realmente? É meio que diferente. Antes, tudo bem, tudo bem. Antes, tudo bem, era divertido. Era divertido. Brasileiro. Ficou-se. 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 Ficou. Ficou-se. O que você acha assim, não é, Jonathan? Parece que se torna a cabeça, é um trabalho full-time. Talvez se nós pararmos de fazer isso por um minuto, nós olhamos e percebemos que o divertido terminou muito tempo atrás. Sim? Bem, eu me inscrevi para ser um irmão para a vida. Você é uma desculpa. Se você estiver no L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A., se você estiver no L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A. Nós decidimos tomar um desculpa, desculpar, mas ainda é uma opção no campo. Ae, até que... Até que enfim os caras calaram a boca, velho. Eu achei que eu nem fosse falar nesse episódio. Bem massa, hein? Massa. Massa demais. Bom, aqui é tudo igual. Basicamente é uma gangue de motoqueiros, né? E essa primeira missão consiste basicamente em a gente ir lá no Smunch, ver essa moto aí. Eu dei uma atrasada ali na curva. Vocês viram? Achei que queria ver como é que os carinhas iam fazer. Se os carinhas iam parar, iam seguir um caminho diferente. Mas eles sempre vão me seguir aqui então. Como se eu fosse um líder aqui, né? Basicamente, né? Interessante. Vamos ver. Vamos dar uma olhada para trás. Ó! Ah, é isso aí, jovem. Ai! É fácil, John! E vamos, mova-la! Bom, chegamos aqui. Aqui estamos! Vamos! 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 Vamos lá para trás! Bom, assim Kara, vida! Com octopus! Imagina você... Escarری! Urgo! Não! Tem! Por favor, por favor! Não! 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 Onde está minha pinta? Falta, você burra! Ok, escute! Os Anjos da Death levam a esse lugar no norte! Que diabos? Os Anjos da Death? Obrigado! Sim... Obrigado! Ok, tudo que temos que fazer é pegar a pinta! Vá até a base dos Anjos da Morte! Nossa jovem, deve ter doído uma pneusada na cara, hein? Fala a verdade, eu nunca vi ninguém atordoar, torturar alguém desse jeito, velho! Nossa senhora! Os caras são da pesada, hein? Você deveria ter sido o que fazer aquele cara pagar por toda a mão! Certo! Certo! Nós temos mais coisas para se preocupar do respeito e estúpido! Nós temos que manter o negócio afloat, ou nós somos fãs! Você simplesmente não entende, você? Isso é o que é! Isso! Não tem dinheiro! Nós estamos para ficar com todos esses hippos e hippos e motherfuckin' deadlens! Me dá uma cerveja, uma cerveja e uma cerveja, uma cerveja e uma cerveja e uma cerveja! É tudo que eu preciso! Talvez uma coisa de uma coisa de uma malha! Não seria uma coisa de uma malha! Não seria uma coisa se não precisar disso agora, não era? Como é a Ashley, por favor? Ela é uma mulher? E a sua mulher? E você tem que ir para a morte? Tudo o que eu faço é sobre as leis! Eu não existo sem meu pai, sem você! Se você não consegue isso, você não consegue nada, John boy! É isso que é o estado de ameaça! Sim, bem... É um pouco de amor que você mostrou isso! O que é isso, Clutch boys? Vamos pegar John e fazer isso! Vamos pegar seu carro então! Vamos pegar seu carro então! Do helicóptero, né? GTA 4! Ah, velho! Sabia! Tava faltando isso no GTA, velho! Nossa! A gente tá com um escopeta massa aqui, velho! Vamos aí, gordão! Eita, eu matei um amigo secreto! Yo! Cara, a gente tá tipo o Exterminador do Futuro aqui, tipo o Arnold Schwarzenegger, cara! Pra quem não assistiu o Exterminador do Futuro aí! Vamos aí! Vamos aí! Nossa! A gente tomou um tiro ali que tá embaçado, hein! Cadê? Ah, tem mais aquele carinha ali! Nossa senhora! Adoro isso, velho! Tô saudade desse jogo, jovens! Eita, poxa! Vai explodir! Vai explodir! Sai! Tá, vamos chegar aqui! Tem mais um cara! Tem só mais um cara ali, ó! E aí, jovem! E aí, jovem! E aí, jovem! E aí, jovem! Estava com saudade dessa puta! Estava com saudade desse jogo, velho! Ok! Volte para sua moto e siga o Billy! Bora lá, bora lá! Calma aí, jovem! Calma! Calma! Fira da puta! Hahaha! Fira das puta, velho! Hahaha! Quem precisa de amigo desse jeito, né? Oh, arrombado, velho! Malditos! Caraca! Hahaha! Ainda bem que a gente não perdeu o sangue ali, velho! Olha os caras esperando! Quer ver? Só de raiva agora, velho! Foi você! Foi você! Foi você! Foi você! E aí, polícia! De boa? Hahaha! Mano, que mancada, velho! Tentei passar bem devagar ainda! Entre, permaneça no emblema! Para aumentar a formação de ganho! Precisa aumentar sua saúde e reparar sua moto! Olha que interessante! É o trabalho do presidente, Ainda Clayton! Apenas com o clube de motocicleta ou todo o país! Quem sabe, cara! Eu preciso de política para vocês, garotos! Que bonitinho! Que bonitinho! Feche-o! Fica-o! Não, vai! Que bonitinho! Tentei! Nossa! Fica-o! Aqui é o Ronaldo Fenômeno, né? Ah, sempre aparece aqui nessa parte, ó. Ai, ai, ai. Atrás do capitão. Tá louco, joga. O que você vai fazer agora que Billy está voltando? Me enganou, Terry. É ela. É um país livre. Eu não sei onde você vive, rapaz. Os meus irmãos são os primeiros que eu vejo. Oh, viado. Sai da frente. Ok, Bill. Tenho sua bicicleta. Pegue o que você tem que tomar, pegue o que você tem que beber, pegue o que você tem que pegue. Eu não me importo. Matem quem você tem que matar. E o que você faz? Dá-me uma chamada e vamos voltar ao negócio. Você não é meu P.O., irmão. Lembre-se quem é esse capítulo. Eu faço, cara. Confira-me. Diga-me, você ainda tem o número de telefone de Ashley? Por que você não dê-la uma chamada para mim? Diga-la que eu estou dentro ficando todos os tipos de... e que eu realmente gostaria... eu quero dizer, nós... quer dizer, todos nós... amamos todos. ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Música 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 Ei, Butterface, eu espero que você tenha uma certa personalidade Música Música Aqui está o jogo de medal de O deaf, só em LCAC Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abração.